E é assim que faz o pica-pau que eu pico E eu gosto dele como se fosse meu filho E de manhã cedinho ele pica o pau Que pica-pau maneiro, pica-pau legal E é assim que faz o pica-pau que eu pico E mais eu gosto dele como se fosse meu filho E de manhã cedinho ele pica o pau Que pica-pau maneiro, pica-pau legal E o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó E o menino de vó vai deixar vovó E o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó E vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu de matelado Chega o fim de semana, vamos beber do prado Vó se preocupa com a farra do netinho E fica na calçada só dizendo assim O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó E vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó E o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Ele é o Silva e o Bolhões cantou Olha na casa de vovó Só nasce desmatelado Chega fim de semana Vamos beber drogado Vovó se preocupa Conforra com netinho E fica na calçada E só cantando assim Os meninos nevão Vai deixar vovó E vai deixar vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar vovó E o menino nevão Vai deixar vovó Menino nevão Vai deixar vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar vovó Olha o menino 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 de vovó Menino de vovó Neninho de papai Mas menino Não acredito não E o menino nevão Vai deixar vovó Menino nevão Vai deixar vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó É panorama regional Eu quero ver você sair do chão Menina de 40, menino de 50 Eu quero ver você balança assim ó E os meninos de vó, vai deixar vovó E os meninos de vó, vai deixar vovó E vai deixar, vai deixar E vai deixar, vai deixar vovó E os meninos, meninos, meninos de vó Menino, 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 menino de vó Menino, menino, menino Continua, continua assim ó Olha menino, menino, menino lindo Olha menino, menino, menino lindo E as meninas de hoje em dia, só que acaba Agora ela descendo, fazer desmantelada Essa menina é louca, tá louca pra dançar E os cabinhos tão doido pra se pegar E a menina tá descendo até embaixo E o menino tá ficando malucão A menina hoje em dia tá descendo embaixo Eu quero ver você descendo até E desce, 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 desce até o chão E desce, 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 desce até o chão E desce, 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 desce Chama, tchau Ai, papo